Quais ativos eu, Alexandre Castro, opero? Bom, neste vídeo eu vou falar para vocês os melhores ativos que eu selecionei, que eu opero principalmente no intraday ou no day trade. Bom, sou Alexandre Castro, estou no mercado financeiro desde 2002 e desde 2008 no mercado de CFDs, mercado de Forks. Lá eu opero moedas, índices, commodities. Lá nós temos uma infinidade de ativos financeiros para operar no dia a dia. Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês, então, os ativos que eu acabei optando, que eu acabei selecionando e o motivo, porque eu opero esses selecionados. A minha especialidade é intraday, eu sou um day trader, mas de 99% das minhas operações acabam sendo fechadas dentro da janela de horário de um dia. Dificilmente eu deixo uma oposição aí de um dia para o outro, ou no máximo dois, três dias virar um swing. São raras as exceções. Mas independente do tipo de operação, um day trade ou um swing trade, uma operação que eu vou ficar menos ou mais, ou até mesmo um scalp, eu optei, acabei optando, selecionando alguns ativos que eu acredito ter um resultado melhor para esse tipo operacional. Quais são alguns parâmetros que nós devemos selecionar o ativo com base na forma que nós operamos? Se você é um day trade, se você é um scalp, uma coisa muito importante é o spread. O spread é importantíssimo. Porque se você opera operações rápidas, entradas e saídas rápidas, por exemplo, um scalp que às vezes leva segundos, um minuto, o spread vai fazer uma grande diferença. É claro, se você faz um swing trade ou um position, o spread já não vai ter tanto peso. Em day indiferente vai ser indiferente. Se você tem um spread um pouco maior, o resultado, você está buscando um maior número de pontos, então o resultado não vai ter um impacto tão grande com base no spread. Mas se você opera day trade ou até mesmo, como você é um scalp, o spread é importantíssimo. Então, com base nisso, é importante você selecionar ativos com o spread menor. Um segundo ponto, independente do tipo operacional, agora day trade ou swing trade, um position, a volatilidade. A volatilidade é importante. Sim, por quê? Quando você entra em uma operação, mesmo a curta, médio e longo prazo, você quer que o preço se movim. Então, se você pega um ativo financeiro que ele esteja lateralizado, ou por característica, ele anda a maior parte do tempo de forma lateral, esse ativo não vai ser interessante para você, para a sua estratégia. Outro ponto importante, a liquidez. A liquidez é importante, principalmente voltando, por exemplo, do scalp day trade. para o scalp day trade. Você sair no preço mais próximo possível, do preço que você está sugerindo ali na boleta, que você estipulou na boleta, é importante. Para isso, você tem que ter liquidez. Há bastante liquidez para que sua ordem seja executada naquele número ou mais próximo daquele número. Se você pega um ativo financeiro que tem pouca liquidez, ele vai ter, consequentemente, um spread maior, então, dificilmente você é executado no preço desejado. Então, são pontos importantes que você tem que avaliar, características importantes que você tem que avaliar no momento de selecionar o ativo com base no seu modo operacional. Bom, vamos para a minha tela. Eu vou estar mostrando agora os ativos que eu opero e o porquê. Moedas, eu gosto de operar as majors, consideradas as majors, que são moedas que contêm o dólar, que é o USD, que é a principal moeda. Nós sabemos que o dólar é a principal moeda mundial. E, em segundo, nós temos o euro. O euro, aqui em primeiro lugar e em segundo lugar. São as moedas mais negociadas. Portanto, o par de moedas euro, o USD, entre 70% e 80% do que é negociado está o euro, o USD. Então, para quem busca liquidez, dependendo muito da estratégia, principalmente estratégias que buscam uma frequência um pouco maior de entrada e saída, vai buscar por pares com alta liquidez. Então, o euro, o USD é em primeiro. Outro par importante que não contém o dólar, porém, o euro, que nós sabemos que é a segunda moeda, o euro e JPY, também é uma moeda com bastante liquidez. Nós temos o USD, JPY, também uma moeda importante. nós vamos ter a libra, o GBP, o USD, nós temos o dólar com o franco suíço, o SD, CHF, nós temos o dólar americano com o dólar canadense, o SDCAD, então, são as principais moedas que nós temos aqui, que contemplo, com exceção aqui do euro, JPY, que não tem o dólar, mas nós podemos ver que tanto como moeda base ou moeda cotação, nós temos o dólar, por isso são consideradas as majors. temos também o AUD, mais ou menos aqui em uma sequência, o dólar australiano, AUD, USD, o dólar Nova Zelândia, NZD, USD. Então, esses são os principais pares que eu busco oportunidades, como eu falei, no mais de 99% das minhas operações, 99%, deixamos 1% aí para a swing, são raras exceções, então, 99% das operações é um day trade, acaba sendo um day trade, e são essas as moedas que eu dou preferência. Eu não busco uma moeda, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, aqui nós temos o EURO SD, então, como eu falei do início, o que nós buscamos? Volatilidade. Isso, consequentemente, é devido a boa liquidez que essa moeda tem. Volatilidade, movimentação, movimentação, movimentação. Vamos pegar uma moeda, vamos pegar aqui, o EURO CHF. O EURO CHF é uma moeda que não está no meu radar de análise, por quê? Olha como que a diferença fica lateralizada. Aqui nós tivemos um movimento forte, lateralizou. Teve uma tendência de queda, mas bem lateralizado. Olha esse dia aqui, bem lateralizado. Então, a moeda EURO CHF não me atrai muito, lateralizado, aqui teve um movimento, ficou bem lateralizado até o certo movimento, devido a a força equilibrada, porque para nós termos um movimento forte, vamos voltar aqui para o EURO USD, opa, baguncei aqui, não tem problema, o EURO USD, nós temos que ter aqui um desequilíbrio entre o EURO USD. O que que gera, o que que causa esses movimentos? É um desequilíbrio entre o EURO USD. Aqui, esse movimento forte de alta, o EURO se fortaleceu e uma fraqueza aqui do dólar, então, um desequilíbrio entre forças. Neste momento que ocorre uma lateralização, está um equilíbrio, as duas forças estão praticamente iguais, quando ocorre um desequilíbrio, então, por ser moedas com bastante demanda, bastante procura, em algum momento elas perdem, com maior frequência, elas acabam perdendo estes, esse equilíbrio entre as forças. Vamos mais a alguns ativos que eu gosto de operar, então, fora das moedas, nós temos os índices, então, nós temos os índices americano, o USATEC, um índice com muita, muita volatilidade, principalmente, em momento de abertura do mercado americano, ele gera muita, muita volatilidade, então, para quem gosta de ativos, é claro, tem que ter uma boa experiência para operar neste horário esse tipo de ativo, mas, acaba gerando ótimas oportunidades, então, o USATEC, em primeiro lugar, que é o NASDAQ, que é o ativo NASDAQ, que é o índice de tecnologia, o índice das ações de tecnologia americano, nós temos outro índice americano, o Dow Jones, usa a índice aqui na nossa plataforma, olha também como ele é volátil, olha as movimentações fortes, que ele acaba fazendo, é um dos principais índices americanos, nós temos, esse então é o Dow Jones, Dow Jones, aqui na nossa plataforma como USA, Indy, e nós temos o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas, também listadas na bolsa americana, então, também podemos observar, olha a forte movimentação desse índice, também lembrando que índices, a maioria dos índices, seja o americano, seja o índice alemão, o DAX, são índices com fortes movimentos, tem que ter uma boa experiência para estar operando, então, esse daqui, o SP500, na nossa plataforma, como usa 500, outros índice, o DAX, DAX, 15, podemos dizer, é forte, vamos voltar um pouco atrás aqui, valeu, forte movimentação, ele acaba fazendo, é um índice bem volátil, também, um índice americano, desculpa, o índice alemão, na nossa plataforma, no GR30, que é o famoso índice DAX, índice alemão, é um índice que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, para operar, devido a essa alta volatilidade que ele tem, e o preço, por ponto, o valor, por ponto, ele acaba sendo um pouco mais elevado, principalmente os pares de maia, então, a pessoa, às vezes, está acostumada, a operar a parte de moeda, e opera lá, seu um lote, por exemplo, e vem operar um lote no DAX, e acaba fazendo um estrago na conta, então, tem que tomar muito cuidado, eu, particularmente, eu não opero com base, em tamanho de lote, e sim, com base no risco, então, independente, independente, do ativo financeiro, seu estipulo lá, meio por cento de risco, sempre vai ser meio por cento, seja nas moedas, seja nos índices, seja ações americanas, seja o ativo que eu estiver me posicionando, então, dessa forma, eu consigo definir um risco diferente, se eu fosse definir um tamanho de lote, ok? Outros ativos, nós temos o BRAS50, que é o índice da B3, o IN, que é o índice da B3, na nossa plataforma, como BRAS50, é um ativo também, que às vezes eu opero, quando ele está em duas situações, estruturas de preço, tem uma boa liquidez também, nós sabemos que é um instrumento financeiro e com boa liquidez, o índice que contempla aí as ações com maior liquidez da nossa bolsa, consequentemente é um índice bem volátilíquido também, e o mini dólar, o mini dólar, que nós temos aqui na nossa plataforma, como min dólar, e o seu vencimento, ok? então esse é o mini dólar, nós temos também na B3, que nós podemos operar aqui na nossa plataforma, com algumas vantagens, quais são as vantagens, quais são as vantagens dos ativos, que nós temos aqui na plataforma de CFDs, no mercado Forex, tanto do dólar, quanto do mini índice, são os lotes fracionados, o que são os lotes fracionados? normalmente nós temos que trabalhar com lote cheio, aqui nas corretoras do Brasil, nesse mercado, CFDs, nós podemos fracionar, com lote nós podemos fracionar em um décimo, 0.1 lote, até um centésimo, 0.01 lote, qual que é a vantagem? A vantagem é para quem está começando no mercado, não tem muito capital, começa a operar com lote, o menor lote aí, um centésimo de um lote, que é 0.01, até pegar a experiência, e vai aumentando o gradativo, de 0.01, passa para 0.2, vai aumentando o 0.5, até chegar em 0.1, que é um décimo, e aí vai aumentando, 0.5, 0.15, 0.2, 0.3, até chegar no lote cheio, aí você já vai ter uma boa experiência, e consequentemente um capital proporcional para você estar operando esse tamanho de lote, às vezes a pessoa não tem muito capital, então duas, a vantagem para quem não tem muito capital é para quem não tem muita experiência, ou ambos, vão trabalhar com lotes fracionados, esse mercado ele proporciona essa grande vantagem, legal? Bom, então são esses os ativos, que eu particularmente gosto de operar, tem também as ações americanas, nós vamos deixar depois para um próximo vídeo, que eu explico com maiores detalhes, as suas particularidades, então lembrando, para quem não é inscrito ainda, no canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, vai lá, ativa o sininho, para você estar recebendo de primeira mão todo o artigo, todo o conteúdo, todo o material que é postado na Utrade, ok? E tem também lá no canal, da Utrade, a Utrade Academy, que é um curso completíssimo e 100% gratuito, então se você está começando, ou até mesmo já tem uma experiência importante, que você veja esse curso, vai te dar uma base muito boa sobre todo o conteúdo do mercado financeiro, com várias estratégias, vários professores, cada um com um segmento, com uma ideia diferente, e dessa forma você pode estruturar e desenvolver o seu próprio método, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, se fez algum sentido para você, curta ele, divulgue para os seus amigos, pessoas que gostam do mercado financeiro, ok? Um forte abraço e até o próximo. Tchau. 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 Amém.